o pessoal se inscreva nesse canal se inscreva maioria dos meus seguidores a maioria das pessoas que assistem o canal não é inscrito nesse canal vamos lá vamos começar já lendo perguntas depois eu vou ler comentários aqui da live tá tem bastante comentário eu sei que tem se comentando bastante coisa mas vamos começar aqui do começo a primeira pergunta aqui que é do Gustavo gostaria de saber se ele quando ele usa nave mexe temos com a opção de fazer com que o objeto procure por vários caminhos diferentes ao invés de sempre pelo caminho mais curto o único jeito de você fazer isso é você bloqueando o caminho na hora que ele vai calcular o caminho tá então isso você pode fazer você coloca um os game objects né ativa esses game obras manda calcular o caminho ele vai tentar desviar disso daí tá então porque aí a gente sempre tenta fazer com que vá para o caminho mais curto e mais rápido né então não tem jeito E aí